para que tomasse ciência do que ele iria apresentar à população caxiasca, o que ele iria entregar e inaugurar no nosso município de Caxias. E ele escolheu quando Caxias completa 196 anos. Ele entendeu que seria um prêmio à população caxiasca. E nós não ficamos para trás, não ficamos atrás. Hoje nós transferimos para esta região, mais precisamente, vereador Aramelo, para Nazaré do Bruno, a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal. Até a meia-noite de hoje, o município de Caxias, a cidade de Caxias, por força da lei da Câmara Municipal, é aqui em Nazaré do Bruno. Mas fizemos isto para prestigiar esta população hordeira e pacífica. Esta população que tem atendido todas as nossas solicitações, todos os nossos chamamentos para esses e outros grandes eventos. Ninguém aqui me chamou a atenção ou me disse que nós deveríamos ter um prédio desse aqui nesta localidade. Esta ideia partiu da nossa cabeça. E se partiu da nossa cabeça, é porque nós entendíamos, e eu disse isso ao prefeito Fábio Gentil na ocasião, que o maior povoado da zona rural, o maior povoado do município de Caxias, é esta localidade, sem desmerecer os nossos outros irmãos. E que aqui nós não poderíamos ter uma casinha de alambrada colar, de pau a pique, com a bomba jogada aqui, e que nas faltas mais constantes de água nós não sabíamos o que fazia. Aqui a instituição SAAI já se aproxima de quase 40 anos nesta localidade. Mas quando cheguei aqui, companheiros da gentil, já encontrei, e quando cheguei aqui já se foram quase 20 anos, problemas no abastecimento d'água. Faltava reposição de peças e um homocharife fracassado dentro do SAAI. Hoje, nós temos uma instituição moderna, comandada por dois grandes engenheiros, Reinaldo Ferreira e Arnaldo Arruda, que têm dado resposta à sociedade, e que aquilo que sofria os prefeitos anteriores, a falta d'água, a reclamação do povo, hoje nós não assistimos isso mais na cidade de Caxias. Aqui, nós melhoramos muito, mas ainda falta, mais ainda, eu quero mais ainda, mas esse posto de atendimento é o começo, é o começo, porque aqui os senhores e as senhoras não ficarão à toa, sem saber quem procure, ou descarregue tudo aos nossos bons companheiros, senhor Irã e Gelo. Agora, a população daqui e cinco vizinhas, tem aonde se direcionar, tem aonde buscar o atendimento e resposta para os nossos problemas.